Estou aqui junto ao mar, local por onde tantos navegadores passaram rumo ao desconhecido. Fiz o mesmo há dois anos, rumei ao desconhecido, decidi tirar um MBA. Parti por uma aventura onde só se vence se souber trabalhar em equipa. Passei por diversas tempestades e contrariedades, mas deixei-me sempre levar pela minha bússola, a minha intuição e vontade de aprender. Tal como os navegadores de outrora, criei pontos entre pessoas, partilhei saberes, descobri novos caminhos. Acredito que uma empresa é um navio que navega num mar imprevisível, onde cada marinheiro é uma peça fundamental para descobrir, para levar a que a missão da empresa seja atingida, para descobrir cada pedaço de terra. E eu quero abraçar um novo desafio, quero integrar equipas com projetos dinâmicos e aliciantes, onde eu possa capitalizar todas as competências adquiridas ao longo do MBA. Por tudo isto, desafio os capitães e tripulantes a deixarem embarcada a viagem, a desenvolver as minhas capacidades, a aprender e a partilhar, a definir rumos e estratégias, a descobrir novos pedaços de terra.